Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres e queridos irmãos, à medida que as coisas vão acontecendo, muitas vezes a gente se vê pensando e se perguntando o que é que a elite ainda está preparando para nós. De acordo com os sinais que a gente vem observando, as declarações dos líderes mundiais, o próprio Bolsonaro, falar que em um país farto como o Brasil, que está sendo explorado, mas que as nossas lavouras continuam produzindo muito, temos uma variedade abençoada de todo tipo de alimento que você pensar, desde a agropecuária até a agricultura, sem contar com as outras bênçãos do criador, como nióbio, petróleo, etc, etc. Mesmo assim, o atual presidente disse que temos que nos preparar para uma possível escassez de comida. Agora, como eu expliquei para você, e quem está desperto percebeu, eles não têm poder de Deus para dizer, olha, agora não vai nascer mais nada. Não, na verdade o alimento estará sendo produzido como nunca antes, mas os brasileiros não terão condição de comprar. Você vê que a nossa moeda cada vez desvaloriza mais, cada vez mais e mais das empresas que lucram aqui preferem importar. A nossa moeda fraca, eles também não podem aumentar o preço de uma hora para a outra, tem algumas leis que proíbe que isso aconteça, pelo menos dos alimentos, e aí eles preferem importar do que vender aqui dentro. Então, com informações privilegiadas, eles já estão informando isso ao povo para que já vá se preparando. E pior, meu irmão, é que isso não é só uma coisa a nível Brasil. Olha essa matéria enviada pelo nosso querido irmão, Lucas Carmo, que deixa claro o que é que o cenário global prepara para a humanidade. Coreia do Norte pede a cidadãos que como menos até 2025. País asiático enfrenta grave escassez de alimentos após decidir fechar fronteira com a China, em razão da pandemia, matéria de 29 de 10 de 2021. Só o título, meu irmão, não li ela ainda, vou ler aqui junto com vocês. Mas já indica o que é que vem pela frente. Ora, se um país como a Coreia do Norte não está comprando da China, ela vai precisar de comprar de alguém. E repito, todas as transações, elas são feitas em dólar. Então, se ele precisa mudar fornecedor, e no Brasil tem fartura, se aumenta a demanda, é claro que o preço vai aumentar. E nós brasileiros não vamos poder competir, não vamos poder segurar nem o necessário para a gente se alimentar. Por aqui, meu irmão, você que está realmente desperto, você consegue prever. Não é que você vai virar um profeta, não é que você vai virar um adivinho. Mas é possível deduzir devido aos fatos apresentados. Olha a contituação. Autoridades da Coreia do Norte estão dizendo aos cidadãos para reduzir o consumo de comida até pelo menos, olha só, pelo menos até 2025, quando o país reabrirá a fronteira com a China, fechado no ano passado para evitar o sungamonga. A medida adotada pelo governo norte-coreano tem causado uma grave escassez de alimentos. A informação foi revelada em uma postagem da rede Radio Free Asia, RFA. Esse trecho aqui é muito importante, meus irmãos, porque, infelizmente, tem aparecido cada vez mais e mais o gado, gadoso do Bolsonaro, repetindo o que os cabos eleitorais falam em seus programas pagos para que eles falem exatamente o que eles dizem. E aí eles apontam que isso aqui é um problema global. Olha, é um problema global. Como é que se coloca a culpa no presidente? Claro, a Coreia do Norte não foi abençoada como as terras brasileiras. Uma escassez de alimento, porque nós não conseguimos produzir, é praticamente impossível. Porque por mais que eles limitem o cidadão, as terras no Brasil são muito férteis. Você joga uma cimenta e faça o teste. Onde tiver um areinho, um terreno baldino, perto da sua casa, em qualquer lugar, você coloca uma cimentinha de feijão e joga um pouquinho de água. Faça isso durante uma semana e você vai ver que nasce, meu irmão. Eu mesmo já fiz esse teste quando criança. A terra é muito fértil. Não pense que é assim no mundo todo. Esse pedaço de chão, ele realmente foi abençoado pelo Criador. Eu creio que é a terra que emana leite e mel. A prometida é essa aqui. Então já que não dá pra fazer embargos e nos boicotar de ter acesso ao mundo, porque o Brasil é o celeiro do mundo, é o contrário. Nós que fornecemos pra eles. Então eles compram as nossas lideranças pra que possam fazer o que bem entendem aqui. E aí causa uma crise ao contrário. Olha, o Brasil vai continuar produzindo como nunca antes. Não tenha dúvida disso. Mas o povo nascido e criado nessa terra não terá condições de comprar a sua própria alimentação que vai toda pra fora. Igualzinho como na época dos escravos. Se você não sabe, meus irmãos, eles ficavam ali trabalhando nas fazendas dos donos do mundo o tempo todo e só recebiam o alimento suficiente pra continuar de pé mesmo. Barriga lá dentro. E eles não recebiam dinheiro nenhum. Eram escravos. Só recebiam a comida e o teto. E produziam mais e mais e mais pra enriquecer o fazendeiro. Eles estão trazendo de volta esse sistema. Na verdade, nunca deixaram. Eles simplesmente modernizaram esse sistema. Era muito bruto, acorrentar, pegava mal, as pessoas podiam querer reagir. Então eles mudaram, fizeram de uma forma mais inteligente. Olha, eu tiro o que é deles, desvalorizo a moeda deles, a moeda que eles ganham pelo suor derramado. E aí eu vou com o meu dinheiro e compro tudo barato. A minha moeda que eu crio no computador é forte. A riqueza em real, que se você juntar tudo que tem no mundo, todas as riquezas, tudo que tem um país dentro, como a gente já falou aqui, as fortunas de bilionários como o Bill Gates, já ultrapassam muito tudo que países têm. Como é que uma pessoa pode ter em números, em nota, um valor maior do que um grande país todo fechado? Só por isso, meus irmãos, você vê que esses dinheiros são irreais. Esses valores que é colocado no computador, como o saudoso doutor Enéa já explicou, ele é em real. Pagando-se juros de 2,5% ao mês, sobre 80 bilhões, bi com B de bravo. Bilhões de dólares. Chega-se a cifra espantosa de 2 bilhões de dólares ao mês. São cerca de 65 bilhões de dólares por dia. São quase 3 bilhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha 300 reais por mês, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros, somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se dois gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas. E a dívida interna vem crescendo. A dívida mobiliária era, em março de 94, 50 bilhões e meio de dólares. Em junho de 94, 59 bilhões e meio de dólares. Em junho de 95, com o ano do maquiavélico Plano Real, já era de 82,2 bilhões de dólares. Agora eu pergunto, do que adiantou vender as estatais? Você pega todo o PIB de um país, que é o produto interno bruto, você pega toda aquela riqueza que o país produz, e ele não aguenta pagar nenhum juro que esse país já está devendo aos donos do mundo. Como é que pode alguém ter tanto número assim? É difícil, meu irmão, vencer uma coisa imaginária contra uma real. Continuando a matéria, de acordo com a publicação, moradores que vivem na fronteira com a China revelaram que o governo informou aos cidadãos que eles teriam que suportar mais alguns anos de dificuldades. Algumas pessoas, porém, reclamaram que talvez não conseguissem sequer resistir até o próximo inverno, muito menos até o meio da década. Esse pedacinho da matéria é muito importante, meus nobres irmãos, porque ele prova uma coisa que muitos de nós já percebemos, que as escolas não ensinam como deveriam. É muito defasado as informações que estão ali, e é proposital. A pessoa não entende como os bancos fabricam dinheiro, as pessoas não entendem a realidade de outros países. Você sabia, por exemplo, que na Rússia, os invernos chegam a durar cinco meses, a neve, o frio é tão intenso, tão forte, que estradas são fechadas, rios congelam. Então a população tem que se preparar durante todos os outros meses de sol para estocar o alimento o máximo possível, para já ir se preparando para enfrentar essa diversidade, principalmente quando pega ali mais para o lado da Sibéria. E aí E aí E aí O Brasil não tem isso, meus irmãos. O Brasil era para todo brasileiro viver muito bem. Somos a terra da energia, somos a terra da fatura em tudo que você pensar. Ainda se não bastasse toda essa riqueza, ainda somos também o país do futuro. Por quê? Porque já foi descoberto o maior aquífero do mundo, debaixo dos nossos rios. Quer dizer, já tem muita água em cima dos rios, muita água doce, portável, de primeira qualidade, por baixo tem ainda mais. A água é tão valiosa e se tornará cada vez mais valiosa que ela corre o risco até de virar um bem mais precioso do que o próprio ouro, como a gente já falou em outros vídeos aqui. Por isso mesmo é que eles querem ser donos dela. O presidente da Nestlé, já falei isso milhares de vezes, disse que o ser humano não deveria ter direito a isso. Deveria ser um bem com valor de mercado. Ele falou isso. E ainda não bastasse isso, aqui nós temos abundância no Sol. O Sol também será a nova fonte de energia. Se você prestou atenção no filme Matrix, por exemplo, eles falam que quando os homens entraram em treta com as máquinas, as máquinas usavam como fonte de energia o Sol. E quanto mais se pesquisa, mais vê que ali sim é uma energia limpa, saudável e com abundância. E o Brasil é rico nisso também. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós e riscamos os céus. Na época elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Tudo de que eu estou falando ainda é café pequeno. Os países hegemônicos, quem são eles? Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Canadá, 27, Inglaterra, Itália. Estão numa situação desesperadora. Falta-lhes, o que será fundamental no século XXI, falta-lhes energia para movimentar todas as suas máquinas, todos os seus navios. Para onde é que a humanidade vai voltar seus olhos? Para poder ter suas máquinas funcionando, seus automóveis, tudo, tudo que funciona. Para poder ter luz elétrica. Para onde a humanidade vai se voltar para uma coisa só, para o Sol, que é a fonte praticamente eterna de energia. É claro que a grande maioria fica, por exemplo, é que eu posso usar a energia solar. É simples, simples. A natureza, de modo sábio, pega a energia solar e absorve essa energia nas folhas das plantas. Essa energia, lá depois, ela é transformada por um processo metabólico, vegetal, em óleos, em glicídios, lipídios. Sabe-se hoje, qualquer indivíduo que tenha feito ciência sabe, que os óleos vegetais do Brasil, óleo de babona, óleo de babassu, qualquer um deles, é capaz de substituir o diesel. Com muita vantagem. E é exatamente isso. É nisso que consiste a razão de os óleos lá de fora estarem voltados para a Amazônia. Quer dizer, eles sabem que aqui está a riqueza maior do planeta, a riqueza energética. O que eles querem lá fora é tomar conta do nosso território. O povo não quer a menor importância. É por isso que o projeto genocida está em andamento. É importante que essa terra seja um espaço enorme com o mínimo de gente. É importante que a nossa população seja a mais analfabeta possível. É importante que daqui não se levante nenhuma voz. Para que espatíveis que aí estão, possam pegar tudo que é nosso e entregar para o exterior. Então você veja que, estrategicamente, o Brasil é a nação que deveria ser a principal do mundo, pela própria riqueza que ela tem. Todas as crises que aqui se tem, ela é causada por um interesse de fora. E devido à falta de patriotismo do nosso próprio povo, infelizmente, e dos nossos governantes, é possível fazer o que eles fazem, nos colocar literalmente de joelho. Agora, olhando para o caso da Rússia, olhando essa matéria aqui, você vê que, se os caras tivessem o que nós temos, a situação para eles era muito diferente. Eles não se submeteriam como o nosso povo se submete, acreditando nas mentiras. Um país que tem tudo, não, mas isso aí é porque é global. Sim, mas nós não temos nada a ver, nós não temos essa carência que eles têm. E por que é que vocês querem passar uma crise que é de vocês para nós? Mas o gado aceita isso aí. É por isso que tem que ser chamado realmente de gado, e ainda mais gadoso. As autoridades enfatizaram que a possibilidade de reabrir a alfândega entre a Coreia do Norte e a China antes de 2025 era muito pequena. A situação alimentar agora já é claramente uma emergência, e as pessoas estão lutando contra a escassez, afirmou o morador ARFA. Em um recado ainda mais cruel, norte-coreanos afirmaram que foram aconselhados pelas autoridades a reduzir a quantidade que comem e apertar os cintos mais do que nunca. Um morador da cidade de Sinujo disse que as pessoas estavam ansiosas pela reabertura da fronteira e esperavam que isso acontecesse em breve. A desconfiança e o ressentimento com as autoridades são crescentes entre os moradores, porque na reunião eles disseram que deveríamos reduzir a quantidade de comida que comemos e apertar o cinto mais do que nunca, disse uma fonte local que não quis se identificar. O fechamento da fronteira e a suspensão de negócios com a China, em razão do Sunga Monga, devastou a economia norte-coreana, fazendo com que os preços dos alimentos disparassem sem que as importações da China cobrissem a lacuna entre a produção e a demanda doméstica de alimentos. Essa aqui reforça ainda mais o que eu estou dizendo, meus irmãos. Eles não conseguem produzir a quantidade de comida que eles mesmos necessitam. O Brasil é o contrário. A gente produz muito mais do que nós precisamos, tanto que sobe e a gente vende. Já eles não têm essa opção. Então veja que, de fato, o que o Adriano Benayon falou é a mais pura verdade. Se você não viu, veja os nossos vídeos. Estão todos aí, graças a Deus, pelo menos esses. Adriano Benayon disse que se o Brasil estivesse mal administrado, ele cresceria ainda mais do que a China por ano, 10%. Ele mal administrado, uma pessoa burra lá, fazendo um bocado de coisa errada, ele ainda cresceria 10%. Porque não tem furacão, não tem terremoto, não tem erupção vulcânica, não tem tsunami. Entende, irmãos? Por conta disso, ele cresceria 10%. Agora, ele está programado, preste atenção, ele foi programado por uma força maior para dar errado, para ele se endividar. Isso são palavras de Adriano Benayon, não é o Davi. Um dos caras mais preparados na área econômica, procure só os livros que o cara escreveu, meu irmão. Hoje está na faixa de R$ 280,00, só para você ter uma noção. Os livros de Adriano Benayon, que seria o nosso ministro da economia se o doutor Ernesto tivesse sido eleito. Então era por isso que o sistema não poderia permitir. Continuando, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura projetou, em um relatório recente, que a Coreia do Norte teria falta de cerca de 860 mil toneladas de alimentos neste ano, consumo de cerca de dois meses. O Programa Mundial de Alimentos da ONU estima que cerca de 40% da população da Coreia do Norte está subnutrida. E aqui encerra a matéria. Acho que não ficou muito para a gente falar, meus irmãos. Eu expliquei tudo durante a matéria, mas eu peço a você encarecidamente, passe esse vídeo adiante, meus irmãos. Toda vez tem sempre alguém perguntando isso. O que é que a gente pode fazer? Ficar só reclamando? Não, você tem que conscientizar. Nós não estamos reclamando aqui. Nós estamos mostrando o que é que nos torna uma colônia. Nós nunca fomos, de fato, uma nação soberana. Somos autossuficientes. Mas essa autossuficiência não é usada para o povo. Muito pelo contrário. É usada para enriquecer a elite global. É isso que é feito. Então, o primeiro passo para a gente conseguir mudar esse quadro é a conscientização da massa. Não adianta eu e você saber sozinhos. Esse gado que fica ainda se alinhando ainda mais nessas redes de esquerda e direita, esse gado aí é o que precisa ser informado. Porque é justamente ele que vai fazer o que sempre faz, escolher, na opinião dele, o menos ruim e nos deixar presos dentro desse círculo vicioso que fica sempre se repetindo, se repetindo. Desde que o sistema democrático foi implementado que o povo vem escolhendo o menos ruim, meu irmão. E se você voltar ainda mais, se você voltar para a época de Dom Pedro, você vai ver que o Brasil nunca, de fato, se libertou do sistema internacional. Jamais isso aconteceu. Éramos explorados pela Europa, Portugal, depois passamos a ser explorados pelos Estados Unidos e assim a gente vem sendo explorado. Cada um que puxe mais de aqui. O povo não entendeu isso. Ele acha que quando Dom Pedro deu o grito de independência, realmente fomos independentes e não fomos. Infelizmente, não fomos. Então, passe esse vídeo adiante, meus irmãos, para que as pessoas entendam o que vem pela frente e comecem a conscientizar mais um gado desse para que ele acorde e deixe de ser gado. Então, a gente vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã, se assim o criador permitir. Se você puder, adquira lá na Hotmart um dos nossos produtos, o audiobook ou o e-book. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Ao adquirir, você ainda pode concorrer ao carro ou ao prêmio em dinheiro do valor do carro de R$ 25 mil. Fazendo isso, meu irmão, você está ajudando a pessoa que vai ganhar, que pode ser você, e o nosso canal, financiando os nossos vídeos. Ao chegar a mil participantes lá, a gente faz o sorteio, se Deus quiser. Apesar que está bem lento, viu, meus irmãos? Uma prova também, né, que a situação não está fácil para ninguém. Então, eu peço para que quem puder participe. Quem não puder, deixe o like, compartilhe, ajude para que esse trabalho continue despertando sempre mais um. E ao fazer isso, você se torna parte também do trabalho. Cada pessoa que se despertar, foi graças a você também, meu querido irmão. Então, fiquem todos com Deus, e agora sim, fui!